Cara, olha que vídeo maneiro é esse aqui. Se você não entendeu o que tá rolando aí, calma que eu já vou te explicar. Pra você que não conhece, esse aqui é um crustáceo chamado Caranguejo Eremita. Ele é da família Paguróidea. Esse bicho é um crustáceo que tem a metade do seu corpo bem rígida, com aquele esqueleto de quitina que a gente conhece, e a outra metade bem molenga. E é por isso que ele protege a outra metade do corpo dele com conchas de outros animais, principalmente de moluscos. E conforme ele vai crescendo, a concha vai ficando pequena e ele vai se adaptando, deixando as conchas menores e procurando conchas maiores. E nesse vídeo, o dono do aquário tem esse animal como pet, como animal de estimação. E na hora que esse animal precisou trocar de concha, ele colocou essa concha ali, que parece ser feita de acrílico ou de plástico, transparente. E cara, ficou muito maneiro, porque assim dá pra ver toda a parte que fica dentro da concha desse animal, inclusive a parte mole. E pra esse bicho, principalmente em cativeiro, isso não vai fazer diferença nenhuma, não vai trazer impacto negativo também, nenhum. É só uma coisa legal pro dono conseguir admirar essa parte do animal, que fica sempre escondidinha. Mas já na natureza, esses bichos aqui às vezes vão às praias procurar conchas novas e não acham. Acham apenas pedaços de plástico, como tampinhas e até latas. E aí, infelizmente, esses bichos acabam assumindo esses restos de lixo como se fossem conchas novas. E geralmente, isso não dá certo pra esse animal. Simplesmente porque esse bicho não vai ter uma proteção decente, ele pode acabar pegando um objeto pesado demais pra ele, ou simplesmente que pode o ferir. Então, infelizmente, na natureza, esse bichinho aqui é mais um dos animais no mundo que é afetado pela poluição dos oceanos.